Várias caras conhecidas neste último dia do Portugal Fashion vão aparecendo aqui pelos bastidores, não só pela passerela, mas antes de entrarem nesta passerela fantástica do Portugal Fashion, têm que passar aqui pelos bastidores. Pedro Barroso, ator conhecidíssimo da televisão nacional, foi uma das caras que está aqui presente. Pedro, a desfilar pela Vicri é já uma marca que gosta de assumir? Olha, antes de mais foi a primeira vez que fiz o Portugal Fashion, já tinha vindo ver, nunca tinha desfilado a Vicri, tive conhecimento da Vicri porque na novela eles estão-me a vestir e foi com bastante agrado que aceitei o convite da parte deles e vim fazer o Portugal Fashion pela minha primeira vez pela Vicri. E o que é que está a achar deste Portugal Fashion? Uma vez que é a primeira vez, já agora o que é que está a achar desta... Quer dizer que é igual a uma de Lisboa? Não, não é, estou a brincar. Primeiro fui extremamente bem recebido, independentemente de toda a gestão e todas as pessoas, daqui fui bem recebido pelos olhos, a pessoa que tenho cuidado de mim até agora. Entre o Portugal Fashion, não acho que há uma coisa que é de soltar, é de soltar os criadores portugueses, as marcas portuguesas, as marcas que vão implementando no mercado. Não tive a oportunidade de ver os outros filhos, vou tentar agora ver Luís Onofre e ainda há um bocadinho da Catichimara, mas acho que é uma coisa que é de louvar e é de soltar, que realmente tem a injeção das marcas portuguesas e continuar, sabe, está ainda para mais nestes tempos de crise. E é importante que caras conhecidas também apareçam e desfilem por marcas nacionais, afinal de contas o Portugal Fashion e também a Moda Lisboa vêm consagrar estes nomes nacionais e é importante que vocês, figuras públicas, também desfilem. É importante que a gente desfile, é importante que os próprios consumidores tenham noção e tenham conhecimento das marcas que nós trabalhamos aqui em Portugal, mas sim, é importante nós darmos a cara, obviamente eu só dou a cara por aquilo que me identifico, identifico-me com a coleção, mas acho que sim, que é muito importante nós darmos a cara por aquilo que é português. Não só da mesma forma como muitas vezes poderemos apoiar causas, eu acho que é uma coisa que às vezes é desmesurar, as pessoas só se lembram de aparecer quando são as causas no Natal, ou quando são causas que possam ser assim um bocadinho mais custosas, acho que não, acho que é bom dar a cara e dar imagem e neste caso vestir aquilo que é nosso, que é português e com aquilo que nos identificamos. E divertem-se quando estão a desfilar? Eu gosto daquela gestão de nervos, parece que é a resposta para 50 mil euros, independentemente de já não ser a primeira vez, mas é bom essa gestão de nervos, é responsabilidade, é responsabilidade, é o sinal de responsabilidade. Muito obrigada Pedro, nem precisou de se baixar, está a ver, eu sou pequenina, mas nem precisou... Não, com licença, beijos-me. Parabéns, obrigadíssimo e sucesso, Pedro Barroso. Uma das suas simpatias, vou dizer assim, além de cara bonita, porque é mesmo a desfilar pela Passarela do Portugal Fashion e também a desfilar aqui por estes bastidores do Portugal Fashion.